O Rodney passou, o Biro, o Biro segura, Hildo, a ponte fez a bola voltar até o meio do campo, partiu do Fernando Bob, o passe voltou para o Fernando Bob e a bola. Agora um bom 1-2 ali, o Rodney para o Biro, o Biro para o Rodney, cruzamento para a área, para o gol! O Biro! Rony! Estava no local certo, viu a bola chegar, dois passos e espalmou, bem colocado o goleiro, uma falta até de endereço, só não teve a força necessária e nem teve o Rogério tentando a cabeça. Bateu o escanteio, o Thiago, conseguiu tirar o Rodrigo Biro, voltou no Thiago, cruzamento feito, a chance do gol! Thiago Mendes, 38 minutos, boa bola lá na esquerda, Evandro chegou, fez o cruzamento, a chance do gol! Tchau, tchau, tchau!